E um homem de 39 anos morreu após o caminhão que ele dirigia capotar na BR-146 no início da tarde de ontem, no trecho que liga São Pedro da União a Guaxupé, no sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do acidente ainda serão esclarecidas pela Polícia Civil. O motorista do veículo, que transportava estruturas para montagem de arena de rodeio, ficou preso às ferragens e morreu no local. O homem estava sozinho no caminhão e ficou preso na cabine, tendo o óbito constatado com a chegada do médico do SAMU. A carga ficou espalhada na lateral da pista. O caminhão tinha placa de jacuí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi identificado como Flávio Capanelli. Ele era morador da cidade Franca, no interior de São Paulo. Ele havia postado nas redes sociais sobre a viagem horas antes do acidente.